O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, simplesmente porque ele é diferente. O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, simplesmente porque ele é diferente. O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, simplesmente porque ele é diferente. O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, simplesmente porque ele é diferente. O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais, simplesmente porque ele é diferente. O detalhe é certo, os diferentes não podem ficar perto dos iguais. But out in the day I was glad it was over I can't go for attention You never have to cut me off Make it like you never I know we were nothing I don't even need your love But you treat me like a stranger And I feel so rough You never have to stop me so long Having friends collect your Cause I'm gonna change your cover You said I need that more Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know